Bom dia amigos abençoados do Kawai, que a paz do Senhor esteja com todos vocês, que venha reinar no dia de hoje, que toda a graça e glória do Senhor venha recair sobre a vida de vocês. Mais um dia de trabalho na UBS da Cerbeiro, Contagem, Minas Gerais. Saúde e segurança sempre. Eu quero agradecer a todos os seguidores, todos os amigos do Kawai, todos que me seguem, curtem, compartilhem e comentem. Comentem meus vídeos, por favor, põe emoji, não precisa falar, põe emoji, mas se quiser xingar, pode xingar, falar que o vídeo está ruim, não está bom. Eu quero críticas, eu quero elogios, eu quero tudo que vier de vocês. Silêncio, eu só espero de Deus, porque é o único que pode trabalhar em silêncio e mudar a história da nossa vida. Os demais eu quero comentário, eu quero crítica, eu quero qualquer coisa que vocês colocarem aí, mas comentem também. Eu agradeço mais de 1.300 seguidores, eu agradeço pela bondade e atenção de cada um de vocês, que a paz do Senhor esteja com vocês, que o Príncipe da Paz venha caminhar lado a lado no dia de hoje, certo da vitória.